Mas eu queria que vocês vissem, olha a quina desse bolo, gente, olha aqui, olha a quina do bolo, gente, olha isso, olha a perfeição deste bolo. E ó, super seguro, eu cobri ele agora há pouco, tá vendo? Olha como ele tá, lindão, depois eu vou até dar uma alisada nele. Aqui eu tô com isopor por baixo, óbvio, porque eu vou pôr em cima, né, o bolo em cima, mas olha pra vocês verem a quina. Olha, essa técnica aqui é uma técnica de envelopamento, tá? Aqui tá a emenda do meu bolo, tá vendo? Essa aqui é a emenda do meu bolo. Nina, mas toda vez que você cobre o seu bolo com técnica de envelopamento, fica essa marca? Não, você consegue alisar, você alisando bastante, você consegue tirar essa marca e deixar ela mais imperceptível ainda, ó. É uma técnica muito rápida, você consegue cobrir um bolo, em 10 minutos você cobre um bolo perfeitamente, você vai ter aqui um bolo perfeito, quinado e impecável. Então ele tá com 11,5 e este daqui, 14, 14 centímetros de altura e esse 11,5.